E aí galera, antes de começar esse vídeo eu vou falar da comunidade Dimensão Nerd, galera Tudo do universo nerd, heróis, animes, filmes, tudo tá aqui nessa comunidade Amino O link tá aqui na descrição, passa lá, depois você vê esse vídeo, pode passar Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo Senin galera E o vídeo de hoje galera, é aquele vídeo que muitos de vocês estavam esperando Isso mesmo, até que enfim, aleluia, aleluia irmão Aconteceu, Savitar foi revelado no episódio 20 da terceira temporada de Flash E você quer saber quem é o Savitar? Então, rufem os tambores O Savitar é... 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 Barry Allen do futuro Se confirmou aquela coisa que era o mais óbvia A teoria mais óbvia Que muitos já falaram Eu falei, eu achei É o Savitar O Belly do futuro, ele é bem louco Ele é bem tantã Deu pra ver, eu não sei dizer Qual é esse Belly, se ele é de outra linha temporal Se ele é o Belly do Flashpoint Como eu disse na live E a gente vai saber em breve Quem é esse Belly De qual linha temporal ele é De que terra ele é, se é da mesma terra Se é da mesma linha, valeu galera Esse foi o vídeo e agora você está confirmado Quem é o Savitar É isso aí galera, seja bem-vindo ao canal ModoCenin Se inscreve no canal, não custa nada Nem um real Se você gostou então se inscreve no canal Clica no sino pra ser visado é bem legal Mas se não puder não se inscreve nas redes sociais Facebook, Whatsapp e Google+.